Salve, salve pessoal! Seja bem-vindo, você está no canal Céu. Hoje a gente vai aprender como tirar corretamente um pendrive aí que quando ele é inspetado no telefone. Muitas das vezes a pessoa já pega e já tira o pendrive aí quando está conectado no telefone. Então hoje a gente vai aprender como tirar da forma correta, tá bom? Bom, a gente nota que aqui, gente, o pendrive está conectado no smartphone e aqui, armazenamento USB. O pendrive está registrado aqui. Tanto é que se a gente clicar aqui, vai aparecer tudo que tem aqui no pendrive. Tudo que tem aqui no pendrive. Não é simplesmente pegar e tirar o pendrive daqui que isso pode corromper os seus arquivos que tem no pendrive. Como que a gente vai tirar da forma correta? Bom, existem duas maneiras, tá? A maneira mais difícil que eu vou mostrar para vocês é a seguinte. Vocês podem vir aqui em configurações do seu smartphone, tá? Vocês vão vir em armazenamento. Se vocês não encontrar armazenamento aqui, vocês podem digitar na lupa de pesquisa aqui, tá? E colocar aqui armazenamento, tá? Que ele vai entrar. E chegando aqui em armazenamento, você vai procurar armazenamento externo, tá? Ou aqui, tipo de armazenamento, tá? Tipo de armazenamento. Você vai procurar armazenamento externo, tá? Ok. Não está aqui? Então, a gente vai vir, ó, armazenamento. Ok. Feito isso aqui, clica nos três pontinhos. Configurações de armazenamento. E aqui tem, ó, drive USB. A gente clica aqui, ó, nessa pontinha aqui e já vai ser retirado, é... Ele já vai poder ser retirado de forma segura, tá? É como se você estiver ejetando o pendrive, tá? Outra forma mais simples é você deslizar para cá e apertar no drive USB, tá? Chegando aqui no drive USB, alguns telefones aqui ficam a opção de você já fazer o... Ejetar ele, tá? Se aqui não tiver essa opção, você vai fazer aquele procedimento que eu falei, tá? Fazendo aquele procedimento lá que eu falei, chegando até aqui, você vai clicar. E quando você clicar, ele já vai sumir e já vai falar que o USB está desconectado. Aí você já pode retirar o seu pendrive da maneira mais segura possível, tá bom? Bom, o vídeo foi esse aí. Espero poder ajudar vocês, tá? Que estão tirando de forma errada. E se você é novo, se inscreva no canal. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo.